Fala pessoal, beleza? Galera, estamos aqui para mais uma videoaula, hoje eu quero falar sobre um assunto simples, bem simples, mas que é interessante para você fazer uns arranjinhos de violão e tal, e hoje eu vou tentar fazer uma gravação com duas câmeras, vamos ver se vai dar certo aqui, que eu não manjo muito de edição, como você pode ver nos outros vídeos, é bem toscos, né? Mas eu vou tentando melhorar aí a cada dia. Galera, antes de mais nada, acessa a playlist aqui do meu canal, que está aparecendo aqui em cima, lá você encontra todas as demais videoaulas com vários assuntos aí, beleza? Pessoal, hoje eu quero falar sobre como tocar com acordes oitavados, né? Vamos lá. Primeiro, o que que é uma nota oitavada? É uma nota que você está tocando uma oitava acima. Como assim, Duda? Pensa comigo, não são sete notas que a gente tem? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A mesma nota que você começou, consequentemente vai ser a oitava, porque pensa que o dó é o primeiro. Ré, mi, fá, sol, lá, si. O que vem depois do si? O dó, que é a oitava. Então, a gente fala que uma nota é oitavada, quando é a mesma nota, só que uma oitava acima. E isso tem a ver com a altura dela, assim, se ela é mais aguda, se ela é mais grave, quer ver? Vamos fazer um teste com a corda do violão aqui, ó. Vocês sabem que essa corda é um lá, certo? Se você vier aqui, ó, você vai achar um dó, certo? Se você vir avançando de meio em meio tom, você vai avançando e quando você ultrapassa doze casas, você vai chegar em outro dó. Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sustenido, lá, si, dó. Isso aqui também é um dó, só que é um dó, uma oitava acima desse dó. Opa. Isso aqui também é um dó, uma oitava acima desse, ó. Dó, dó. Aqui é outro dó, só que uma oitava acima da outra. Então, a gente tem, por exemplo, esse dó, esse dó e esse dó, tá? Alguns violões devem ser fazer mais uma oitava aqui, depende da quantidade de casas que tem o teu violão. Nem todo violão, assim como nem toda guitarra, tem a mesma quantidade de casas. Então, no meu, dá pra você pensar um dó aqui, um dó, uma oitava abaixo, um dó, outra oitava abaixo e outro dó, outra oitava abaixo. Tá? Então, o que que é isso? Dá uma oitavada aí, quer dizer que você vai pegar a mesma nota, ré, por exemplo. Só que você vai fazer ela uma oitava acima. E a gente fala oitava porque são sete notas e aí a oitava é ela mesma de novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, a oitava. Beleza? E a mesma coisa dá pra você fazer com acordes aqui no violão. Então, se você tá tocando um sol, por exemplo, um acorde de sol aqui de boa, dá pra você fazer um sol oitavado. Como é que vai ser esse sol oitavado? É o desenho do sol, doze casas pra frente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Por que doze? Porque são sete notas naturais. Só que a gente tem os acidentes que a gente já aprendeu na aula de teoria musical que tá aparecendo no vídeo aqui em cima. Então, são sete notas naturais e a própria nota vai ser a oitava. Porque você completou as sete notas e chegou nela de novo. Só que no violão a gente não avança de nota em nota. nota natural, dó, ré, mi, fá, sol. A gente tem os acidentes. Então, sol, sostenido, lá, sostenido, si, dó, sostenido, ré, sostenido, mi, fá, sostenido, sol. Por isso, eu tenho que avançar doze pra alcançar o acorde oitavado. Ah, tudo isso serve pra qualquer acorde? Serve. Pega o ré aqui também, ó. Ré. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Serve pro dó? Serve? Dó. Normalmente o violão já tem essas marcaçõezinhas aqui, tá vendo? Casa três, casa cinco, casa sete, casa nove e casa doze. É a tua referência. Se o dó é aqui, conta a casa doze. Imagina que a casa doze é como essa parte aqui, ó. Você vai fazer o dó aqui, na casa doze e em diante, ó. Duda, mas pra que serve essa porcaria que não serve pra nada? Já pra que você tá ensinando essa aula idiota? Calma, não fica nervoso. Tá muito estressadinha. Tá acontecendo. Tá, então. Muita gente vem pra lá, Duda. Faz arranjo aí pra dois violões. Faz arranjo aí. Como é que eu faço uma coisa e o outro violão faz outra? Tem a aula aqui que eu já falei, que é sobre acordes menores, né? Escala menor, acorde menor relativo. Que é uma das primeiras aulas que eu fiz. É uma ótima forma de se tocar com dois violões. Cada um fazendo um acorde diferente ao mesmo tempo. E lá eu dou o exemplo, inclusive, tocando com dois violões. Essa aqui é outra forma. Se um violão tá tocando, vai, vamos lá. Sol. Ré. Mi menor. E dó. Pros dois violões vão ficarem fazendo na mesma região, Então, o outro violão pode fazer oitavado. Vai ser igualzinho, só que aqui na frente, ó. Ó. Curtiu a mudança de câmera, hein? Aqui é um negócio instantâneo, irmão. Aqui é melhor que a Ana Maria Braga. Então, ó. Entendeu? Dá pra você fazer várias coisas assim. E às vezes você quer variar. Tipo, como você sabe, cada nota tem várias formas de você fazer. Dá pra fazer sol aqui. Dá pra você fazer sol aqui. Dá pra você fazer sol aqui. Dá pra você fazer sol aqui. Uma parte de sol tem no violão. Então, essa é uma forma de você variar. Só que você não precisa ficar pensando. Como vai ser o outro acorde? Vai ser igualzinho, só que doze casos pra frente. Duda, como que é o mi menor oitavado? É igualzinho o mi menor, só que doze casos pra frente. Só que ele fica mais legal se você botar os dois vezes aqui embaixo, né? Por quê? Porque aí você vai pegar essas notas agudinhas aqui embaixo, ó. Quer ver? Eu vou tocar sol e dó em duas regiões diferentes. Mas é sol e dó. Aí. Agora é sol e ré. Entendeu? Super fácil, certo? É útil isso, cara. Principalmente se você toca muita música na mesma tonalidade. Dá uma variada. Você vai variar a região do braço do violão. Mas o acorde continua sendo o mesmo. Aí você pensa. Puxa, Duda, mas... Eu não tô conseguindo alcançar aqui. As casas aqui, conforme você vai avançando, elas vão ficando mais estreitas. Então aqui você vai ter que dar uma apertada boa aqui pra botar todos os dedos na casa certinho. Né? Aqui é mais tranquilo. Aqui é mais tranquilo. Você tem mais espaço. E outra coisa. Não sei se você reparou. Mas o meu violão, assim como vários outros, é o que a gente chama de violão cutaway. Ou cutaway. Ou curseway. Ó. Cada um fala de um jeito. Meu inglês é um pouco mais britânico, né? Então é cutaway. Né? O que que é isso? Essa porcaria que você tá falando, Duda. É esse corte aqui, ó. A maioria dos violões, ela é reta aqui, certo? Tem a madeira direta aqui, ó. Esse violão aqui, ele é um violão cutaway. Por quê? Porque ele tem esse corte no caminho. Cutaway. Tô gastando demais hoje, hein? Serve pra quê esse negócio? Pra você conseguir alcançar as notas mais agudas. Principalmente de solo, de guitarra, sei lá. O cara vai fazer uns negócios aqui na frente. É difícil. Se a madeira tá aqui, você tem que se matar com o cotovelo aqui, sabe? Pra alcançar. Então, se você não comprou um violão ainda, procura comprar um violão cutaway. Que é mais fácil de você alcançar essas notas. Principalmente essas notas oitavadas. Se eu tivesse um violão sem isso, é mais difícil realmente você fazer. Porque você tem que se entortar um pouco aqui por causa da madeira. Mas dá. Beleza? E é isso, pessoal. Esse negócio que eu falei aqui de violão cutaway é uma... Eu pretendo fazer uma aula. Não sei se daqui a algumas semanas já. Mas sobre tipos de violão. Tipo, quais são os tipos de violão? Tem violão de corda de raço? Corda de nylon? Quais os tipos de corda? Tem violão jumbo? Tem violão flat? Violão folk? Violão cutaway? Violão tradicional? O que que é isso? Eu vou tentar fazer uma aula sobre isso, beleza? Aí não vai ter nada prático no violão. É mais falando sobre características do violão. Madeira, tango dele, cabeça, tarraxa. Pra você saber. Às vezes você chega lá na loja e fala, eu queria ver um violão. Mas você quer flash ou folk ou flowes ou blades? Não, eu quero aquele violão, o basicão, sabe? Tipo, né? Então é bom você saber isso. Então talvez eu faça uma aula sobre isso. Beleza, galera? Chega. Por hoje é só. Acessa o meu site que tá aparecendo aqui embaixo. Acessa as redes sociais que estão aparecendo aqui do outro lado. E é isso, galera. Obrigado por tudo. Tô feliz que o canal tá crescendo. Tá uma média de 100 seguidores por dia. Tá ficando chique o negócio. E eu agradeço a vocês aí. Têm compartilhado, curtido. Segue aqui o canal. E qualquer dúvida pode deixar aí que eu tento responder a todas. Beleza? Jesus te ama, galera. Ah, uma coisa interessante. Esses dias eu fiz umas aulas sobre pestana. E um cara fez um comentário. Ela perguntou, Duda, como é que você faz pra entortar o seu dedo pra fazer a pestana? Cara, é com a força da mente que você tem que fazer isso. Sabe? É um negócio muito fora do comum. Na verdade, gente, o meu dedo é torto mesmo. Beleza? É de nascença. Isso é uma série especial que foi feita em 1985, por Deus, né? Uma hora que eu fiz as pestanas, aí o meu dedo fica tortaço aqui, né? Aí os caras, mano, como é que você faz pra entortar o dedo desse jeito? Não, o meu caso é assim mesmo. Beleza? É o efeito gangorra aqui. Um abraço, pessoal. E até quinta-feira que vem, às 18 horas. Falou! Música Música Legenda Adriana Zanotto